Texas Ranger Olha aí a Ranger aí Coloquei um 530 Que é o que o manual recomenda Sintético Ela está aí nessa novela aí ó Para, volta, para, volta Botei o manual novamente Está marcando aí ó O motor está quente 2.2 2.1 Eu vou acelerar um 2.0 RPM Vou pedir ajuda ao universitário Olha só 2.000 RPM Ela tem que estar entre 2 e 8 e 4 aí Então está, está batendo certinho conforme o fabricante manda O touch ainda continua Ela está vendo a bateção lá Vai e volta, vai e volta Pressão de óleo tem A bomba de óleo está boa O óleo está o correto Está usando aí 4 litros de .7 700 ml São só do filtro E 4 litros por motor Ela continua a bater somzinha chata lá Então vamos continuar investigando aí Não achamos ainda, sobe Para 13 Segundo cilindro, para Segundo cilindro abaixo de 12 O outro deu 13 que eu falei né Para Deu quase 13 Esse deu 13 Esse deu 13 Está aí quase 12 Pare Aí O último cilindro Também na casa Chapou o coco As velas aí Primeiro Vamos bater aqui Deixa eu botar todo mundo do outro lado aqui Um Dois As velas estão aí A carbonização Dessa última aqui está estranha Dessa primeira também está estranha Dessa aqui está bem seca E das demais estão parecidas As velas não são desse carro A vela desse carro aqui A Porsche seria a HR7 Essa aqui é a HR8 D+. Essa aqui é da range 2.5 Não desse carro aqui É da 4 cilindros Ele está usando aqui Uma vela então mais fria O gap estava aberto Algumas estavam em 2 Outras estavam em 1 Eu botei todas em 1 aqui agora Limpei assim na escravo de aço Está vendo? E eu estou montando aí Olha o Sicalu Ela vai voltar Tchau E aí E aí Se inscreva no canal.